Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve Que é muito importante, aproveita também e me segue em todas as redes sociais, principalmente no meu Facebook Primeiro link aí na descrição, que lá eu faço live todos os dias, então todos os dias tem live Mas mais uma vez eu estou aqui junto com o meu amigo Tiff Lindo e maravilhoso, isso mesmo, muito obrigado É, é, o famoso cara, enfim, isso é assunto pro vídeo Mas o seguinte, estamos aqui na nossa missão, porque hoje vão ter 3 vídeos, um pra cada skin Porque hoje eu fiquei doido, mano, tem dia que eu acordo e fico doido, maluco mesmo E eu simplesmente, hoje, na verdade nesse vídeo, a gente vai comprar a skin do Noir O Noir seria esse cara que, não sei, tipo, eu acho que seria a skin mais bonita do que a do investigador Então vamos comprar a Lupareta, que seria a picareta de lupa Então, Lupareta, faz algum sentido Então, a gente já tá aqui com a nossa skin do Noir A gente tá com a nossa mochilinha do Noir também E a gente tá com a Lupareta E já percebo uma coisa Olha no bolsinho dele ali Já tá dando pra ver que ele tá com uma carta de procurado do investigador Então, mano, quer dizer que tem treta entre os dois Então tem o lado A e o lado B Mas, vamos pra partida, que eu quero ver qual que é dessa skin Olha, Tiff, vou falar pra gente vir aqui Eu quero saber o porquê que você sumiu sem explicação no nosso último vídeo Simplesmente, Tiff, tinha Tiff e depois não tinha Tiff? É que minha namorada apareceu, ela tava me chamando, né? Calma aí, sua namorada apareceu, mas você não tem namorada? Nossa, eu não lembro disso, velho O que que você não lembra? Ah, 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 tá, desculpa Desculpa, eu queria... Opa, eu queria falar que a skin do Noir é muito mais bonita do que a do investigador Eu falei errado, troquei as palavras, fiquei nervoso Como é que eu tenho namorada? Encontrei uma no Rabu esses dias Entendi E aí? O parceirão tá tentando correr de mim? O cara dançou aqui pra morrer, tadinho Tem outro lado naquele lugar que você sempre cai Ok Já tô aqui até com a minha lupareta Meu meninão Tá aqui embaixo Já até ouviu, parceirão Tá aqui, ó Já foi E o outro tá vindo aqui, ó Tá aqui, hein Saber em ver Boa Morto Tem esse cara aí pra você É, já tô com o escudinho sem Ah, mano, foi de boa Só foi um peteleco Calma aí, que tem um cara Calma aí, calma aí Calma aqui Exatamente, tem um cara que não caiu Não morreu, não faleceu Tá aqui vivo ainda Agora morreu, os dois parceirão Morreu? Beleza Então tem planta azul Caramba, eu falei Mano, os parceirão não morreu não Tipo, quando eu vi que não contou aqui Eu falei Ih, tá vivo Ainda bem que eu corri, mano Fui esperto Calma aí Ô, Tiff Cadê, cadê, cadê Vem cá, vem cá, vem cá Fazer o que? Quero fazer um teste A lupareta Que é a minha picareta de luneta De lupa Ela Dá zoom E fica agachado Calma aí Tá dando mó zoom na sua cara Olha o tamanho do nariz do John Wick Olha o tubarão Vê o tubarão Vê o tubarão Vê o tubarão Fica parado o tubarão, né Os dentes do tubarão Mano, que engraçado, velho Na moral, mano Ah, o que é essa picareta? Eu acho que a única graça dela é isso aí Porque, tipo assim De boniteza Não tem muita coisa, não É, ela não é muito boniteza Ela é sim Ela é pra combinar com as coisas, né Eu acho É, só Porque de resto Tá, o negócio agora é a gente farmar o que dá Vazar Se você quiser já ir pras casinhas lá Já tô indo Ah, Thor, você tem quantos de vida? 78 Top, vem cá, pega aqui O que você tem aí? Aquele gloob que cura Vida? Vida e cura Isso Vida e cura Eu já nem me preocupo mais É, vida e cura agora Deixa ele aí jogado Que eu já vou pegar Eu acho que foi o Omega que tava aqui Não, ou não Toma cuidado Você falou que passou gente aí? É, que tava aberto aqui, tá ligado? Então, pode ter sido o Omega que veio ajudar um amigo dele Mas também pode não ser Então toma cuidado Oh, tem outro ouvido e cura aqui Nice Vamos ver, consegui pular certinho Eu vou dar aquela farmada Só faltou uma snipera, mano Pra ficar bonito Será que tem alguma coisa aqui na máquina? Tem uma... Ah, não, não tem máquina aqui não É, Tiffy Partiu Vamos pro bosque Acho que... Eu tô falando pra gente ir pro bosque Porque, tipo assim O bosque tá bem no limite da safe ali Então eu acho que caiu gente ali Eu não lembro muito bem o caminho que o avião percorreu Na verdade, acho que o avião percorreu Ah, o avião percorreu aqui, ó Pode ter gente lá sim Você quer ter sniper? Uhum Tem uma aqui em cima, sem mira Ah, melhor, cadê? Tá aqui, tá aqui em cima Lá no tempo Traz aí pra mim Ih, aí eu vou ficar devendo, hein Tá, já vou pegar aqui Mano, essa sem dúvida é a melhor sniper, velho Porque você consegue mirar muito rápido no cara E isso é muito bom pra meia distância Até porque, tipo, muito, 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 muito longe Você não acaba usando tanto a sniper Sim, essa, tipo A sniper com mira, tipo, dá muito zoom Às vezes te atrapalha Sim, eu ainda tô na espera deles fazerem a dourada dessa Se fizer, meu amigo Acabou o jogo Acabou Acabou Mas vamos ver se tem gente aqui no... Calma aí Ih, tem Matei Mas o bom é que a comida tem bastante precisão Mas essa daqui também tem bastante precisão Então tá perto Boa Gordo Tá me tirando, meu trota? Parceirão quer forgar uma com nós? Isso aqui pode, né? Pois é, eu deveria ter prendido ele E colocado uma trap Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa Vamos por enquanto assim Tá suave Tá dibas Tá tranquilo Antes da gente chegar aqui Eu tava prestando atenção numa coisa A mochila dele é diferente do investigador Ele é, tipo, como se fosse um cara Um espião, sabe? Tem, tipo, um negócio Como se fosse um detector de mentira Um negócio pra ouvir barulho E tem um caderninho de anotação Que tem como se fosse um negócio de um meteoro Tiff, vem cá, vem cá, vem cá Olha na mochila dele ali Tem umas anotações Ou é um foguete ou é um meteoro, não é? Calma, eu tô vendo aqui, tô vendo aqui Mano, o que é isso? Não dá pra entender muito bem É um foguete ou é um meteoro, não é? Pera, ó, tem duas... Pera de se mexer Tem duas... Tem duas árvores Certo Uma... Vou pegar uma ponte Tá meio que mostrando em algum lugar Só que não tô conseguindo entender que lugar é esse Sim, mas eu não sei se aquilo ali é um foguete ou é um meteoro Você conseguiu ver o que que é? Acho que é meio que um... Foguete, velho Porque, sei lá Mano, eu só sei que, velho Cada um tem uma coisa Cada um significa alguma coisa Eu não sei porque eu sinto que eles vão ser, tipo, muito importantes Pra história dos negócios do que que vai acontecer É, porque faz sentido, né? Sim, ó, do nada um foguete acontece alguma coisa Aí aparece esses caras Eu só quero ver se a skin da detetive vai mostrar mais alguma coisa Mas eu tenho quase certeza que deve ter algum easter egg aqui, sim Com certeza Mano, é óbvio que tem Ó, teve treta em Londrina Quer ir pra lá? Ah, você acha que não? Ah, você acha que não? Do meteoro, não Do foguete Porque o foguete, quando ele sai, ele tem aquela basezinha Ó, o cara já subiu aqui, ó Ok Um já foi Boa Outro ali, ó Ei, menino Matei Nice to meet Tem mais cara aqui Oxi Oxi Mas tipo, mano, que bizarro, será que o cara tava lagado? Ué O que? O que? Mas tipo, mano, que bizarro, será que o cara tava lagado? Ué Isso é um caso pro detetive, meu parceiro, vou embora. Não, não vai embora nada, você tem que investigar. Eu sou o Noir, não o detetive. Eu sou o... Você é o xereta. Como assim xereta? É o xereta? Nunca vi a expressão xereta? Sim, já ouviu, o xereta é o xereta. Então... Você tem bala e bazuca aí? Tenho quatro. Ah, já peguei aquele lançador. Bom, vou aproveitar pra formar um pouquinho de madeira aqui. Já partindo pra safe, né? Porque já tô vendo que tipo assim o negócio tá andando. Tá muito longe? Não, 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 estamos chegando. Olhando pra direita pra ver se não tem gente na montanha das torres. Por enquanto não. Tá safe. Também não tô vendo ninguém aqui pra direção ao parque agradável. Mas eu tenho quase... Alguém tá entendendo. Não, eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar alguém. Certeza abemissoluta. Ah, se a gente me encontrar agora, a gente encontra 30 daqui a pouco. Eu tenho certeza, mano. Essa é uma safe que eu tenho quase certeza que é muito movimentada. Porque o pessoal acaba que ir do parque agradável ali, fica ali. É, eles vão direto pro lago, né? Não sei, eu quebrei a árvore muito sem querer. Deixa eu tirar isso aqui do mapa. Opa! 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 A gente vai fazer cagada aí, morrer de queda, tomar dano. Relaxo. Tá assustado? Ó, a gente tem que olhar pra ver se não tem ninguém que veio nas nossas costas, né? Por enquanto não. Agora só vou construir com essa madeira aqui, ó. Essa daqui é boa. Essa daqui é ótima. É, mas o ruim é que se você coloca aqui não ia ficar ruim pra você subir. Mas ó, eu acho que tem gente lá na saída das... Ó lá. Será que eu acerto? Sei. Errei. Sei. O cara só se fechou, mano. Tadinho. E a safe fechou aqui pra nós, meu parça. Ei, meu bom. O que que foi? Ai, meu... Mega construção que eu fiz aqui. Agora o cara vai ficar brincando de construir aqui. Coisa enigmática. Óbvio. Isso aqui flutua ainda por cima, ó. É, tô percebendo. Ele vem aqui, ó. Você tá bugando o sistema do joguinho aí? Eu não sei se a gente desce. Espera a safe. Ih, na verdade não. Espera não. É, aqui a gente já tá na próxima safe, sacou? Eu sei que tem uns parceirão que tão lá embaixo. Baixou? Lá perto de torres, lá, ó. Nossa. Impossível acertar lá, velho. Pior é eu chamando atenção aqui. Ih, o cara tá tirando a gente agora. Culpa sua. Só atirou neles? Eu, né? Ó, alguém morreu. Tô dando uma veriguada. Não tem ninguém subindo pelas nossas costas. Ó, você vai fechar. Não tem ninguém nas nossas costas. Em relação às costas eu tô despreocupado. Ih. Os caras subiram na montanha da frente. Ave. O outro tá no topo da montanha ali, tá? Tá. Derrubei o cara. Tomou dano. Caiu lá embaixo. O outro tá no topo ali, ó. Sim, sim. Tô vendo, tá atrás da árvore. Não, da direita. É, os caras vazou. Mano. Mano, mas ele subiu lá, hein? Um cara caiu lá embaixo, tomou 50. E o outro eu não sei como é que tá. Mano, eu não tenho o costume de ficar jogando igual a gente tá jogando aqui. Tipo, ficar parado e atirando. Mas... Se a gente for, a gente vai tomar, tá ligado? É, então. Como, tipo assim, a safe meio que quis colaborar pro nosso lado... Eu tô esperando. E como a gente não tem pula... É meio complicado agressivar na situação que a gente tá. Tipo, a gente já subiu uma montanha. Não tem o que fazer. Olha, você vai fechar agora. Vai fechar na gente ainda. Fica tranquilo. Falei? Meu Deus, velho. Vou ser bem sincero pra você. Eu não gosto de jogar jogos assim, Diffy. É que tipo assim... Se a gente avançar, a gente morre. É, mas tipo, a gente tá muito na vantagem. Isso é real. Olha lá o cara lá em cima. Ah, tem um bloco, uma arma na minha frente. Uia! Hum... Acertei. Quase. Acertei. Ah, ele tá se curando agora. O amigo dele tá vindo pra cá? O amigão dele acho que tá ali na pedra. Não. O amigão dele já tá aqui pra algum lugar já. Já vou até dar uma descida aqui. É, só tem nós e ele... Ó, tem cuidado com o cara lá, hein. Acertei. Entordoado. Aqui, ó. Aqui embaixo. Embaixo você. 35. Vamos matar aí, Diffy. Boa. Boa, menino. Boa, menino lindo. Obrigado. Do jeito que eu te ensinei. E agora só sobrou dois, mano. Ô, se esses cara tiver pula e não tiver ousado pra vir pra cima da gente, eu vou ficar muito chateado. Tipo, não é pouco, não. É muito chateado. Acho que eu já sei onde eles estão, hein. Vamos ver, ó. O cara tinha escar... Tá lá na casinha. Tá lá na casa do meio. Tem escar aí? Tem. Pode vir pegar aqui, se você quiser. Eu aceito. E a safe? Não, a safe vai demorar pra andar. Ah, mas... Ela me pega ainda. Tá dando 5 de dano. Já viu não tá os meninos não, né? Já. O da frente tá miado. Como é que eu tô indo? Já não saindo sozinho. Não dá nada, não. Bom, já foi. Boa. Tem balão. O outro tá aqui pra baixo, em algum lugar. É. Ah, ele tá aqui dentro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. A gente abre isso agora. Peraí, peraí. Nossa. Nossa. Você é pilantra também. Tadinho do parceirão, mano. Você não deixou ele nem brincar. Ele tava com a skin da detetive, não tava? Nem vi, velho. Mano, eu só sei que foi muito de boa. E, Tiff, quantas pessoas você matou? Quantas pessoas você matou? Matei quatro. Matei quatro. Matou quatro? Ó, o Tiff tá melhorando. Menino tá bom. Tá dando até pra... Mas, mano, foi bem de boa. A partida foi bem tranquila. Deve ter errado o tiro pra cá. Nossa, a minha precisão ainda foi, tipo, 39%. E, mano, que bizarro. Mas, enfim, mano, essa foi a skin do Noir. Eu não sei nada sobre o que significa na mochila. Se alguém souber alguma coisa, comenta aí embaixo que eu vou tá olhando. E eu vou ver o que realmente significa, o que não significa. Mas, enfim, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Lembrando que vai ter mais um vídeo ainda hoje. Então, é isso, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Eu indo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Tchau. Tchau.